Olá bem pessoal aqui a gente tem um Toshiba Corel i7 quarta geração completo com 8 GB de memória SSD de 320 GB câmera HDMI Bluetooth USB 3.0 e tela Full HD olha a nitidez ali na imagem então sem mais delongas vamos lá começar o vídeo tá ele tá tudo com plástico ali em volta da tela original eu nem tirei então vamos lá sem mais delongas primeiramente eu vou colocar aqui um dvd vou tirar a fonte testar na bateria lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia uma vez produto é usado e é vendido com a bateria funcionando então vamos lá para o vídeo e começando aqui aqui a gente tem até focalizar Windows 10 Home o processador é um Intel Corel i7 4 5 10 ou quarta geração 2.0 com Turbo Boss 8 GB de memória DDR3L sistema 64 bits ele tem um SSD de 320 GB gravador de DVD você sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco é isso mesmo quer ver o que ele é capaz de fazer na inicialização do aparelho então é só continuar assistindo o vídeo bem pessoal vamos lá para inicialização com a máquina com SSD esperar começar a carregar ali e para vocês verem o que um SSD ele faz numa máquina lembrando aí eu já não trabalho mais com o HD de disco já foi fazer cinco anos que eu prezo pela satisfação do cliente né veja isso a máquina já ligou e já tá pronto para poder ver se eu só e todos os drives estão instalados o gerenciador tudo funcionando normal além do idioma português tem mais três idiomas instalado para troca imediato espanhol inglês e japonês aqui é um resumo dos hardware da máquina e tem câmera embutida e microfone tudo funcionando normal e agora vamos dar uma olhadinha na bateria aqui a bateria dele também funcionando normal tem wi-fi tem bluetooth e agora vamos testar a internet começando com o videozinho aqui em Full HD para vocês verem mais bem pessoal pra vocês verem agora para vocês verem agora para vocês verem agora para vocês verem agora vou pular aqui resolução e vamos lá aqui já está em Full HD a imagem vou achar uma imagem até mais bonita mais colorada Olha, olha essa imagem em Full HD. Agora vocês vão notar a diferença. A imagem é bonita, mas vamos cair a resolução para uma imagem HD. É bonita? É, mas você não vê os detalhes, tá? Com as pessoas ali embaixo, você nem vê direito. E aí ó, para contraste disso, olha só, já que a tela é Full HD, eu vou colocar uma imagem 4K. Tem uma hora para carregar, tá? Mas, nossa, é outra coisa, né? Então vamos baixar aqui para o Full HD mesmo e vamos passar ali na frente. Deixa eu ver mais alguma. Nossa, essa imagem deve ficar muito bonita. Olha essa imagem. É bem bonita mesmo. Uma telinha corredora. É outra coisa, né? E agora vamos dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto. Aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho, tá? Ele veio com plástico todo original aqui em volta da tela. Se o cliente não quiser, é só ele descolar, uma vez se descola, já não cola mais, mas está em volta da tela com plástico original. Vamos lá dar uma olhadinha até na parte externa. Também está bem conservada. E agora vamos ver o que ele tem. aqui. Começando aqui, a gente tem saída FGA, saída HDMI, USB 3.0, leitor de cartão de memória, aqui gravador de DVD, USB 2.0, entrada de cabo de rede e entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em seus contatos. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações e, claro, lembrando somente aqui, você ainda pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É isso mesmo. É só mandar um print, confirma que está escrito aí no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esqueça de mandar o print, senão também esqueça aí de mandar o HD. E se quiser saber mais sobre a promoção desse mês, eu estou deixando o link aí embaixo na descrição. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite, fica com Deus e até mais.